Música Estamos começando hoje o nosso encontro integrado, o sexto encontro integrado dos comitês afluentes e do Comitê Federal do Paranapanema. Vamos ter durante esses dois dias várias ações e atividades que possam contribuir com essa integração. E com isso, pretendemos fazer com que esse encontro integrado possa nos dar novamente novas perspectivas, uma força maior e que nós possamos trabalhar em prol da quantidade, da qualidade e da melhoria dos recursos hídricos. Venha com a gente e seja também mais um integrante do Paranapanema, falando sempre o que nós aprendemos e levamos a todo o Brasil. Hashtag Eu Sou Paranapanema. Quero parabenizar o Paranapanema pela organização do evento e dizer que iniciativas como essa, de integração, de comunicação, de formação geral dos comitês para objetivos comuns é de fundamental importância. Nós, da Agência Nacional de Água, estamos apoiando esse encontro, estamos sempre presentes. Para nós é realmente relevante ver esse movimento de integração que os comitês do Paranapanema vêm fazendo ao longo desse tempo. Então, esse processo de integração, de participação, é fundamental para alavancar, então, a implementação dos instrumentos de gestão preconizados pela nossa legislação de recursos hídricos. Esse sexto encontro, integrado do CBH Paranapanema, faz a gente se fortalecer mais. As dinâmicas de hoje foram importantíssimas para a gente fazer fluir dentro de nós tudo aquilo que é preciso para acompanhar a questão das águas. Esse foi o meu sentimento, de fortalecimento dos laços que unem todos em torno desse nome, Somos Todos Paranapanema. Está sendo uma experiência fantástica. São seis encontros que já tiveram e esse é o meu primeiro. E realmente estou gostando muito pela proposta como ele foi elaborado, da forma como está sendo trabalhado, as reuniões que foram feitas. Agora, participando dessa capacitação sobre educação ambiental, que está sendo fantástica. E as discussões que estão sendo feitas aqui, a forma como está sendo apresentado, falando já de uma forma mais ampla, enquanto Paranapanema, está sendo muito importante. É muito importante porque você fica conhecendo novas pessoas. A partir daí, você começa a trocar experiências de um comitê para o outro. Eu acho que o que eu levo desse encontro de hoje é o aprendizado. Além da parte divertida, né? Sempre é muito divertido. É muito legal também esses jogos para você participar e ver que você consegue somar com todos. Foi muito interessante. Eu gostei bastante. Bom, gente, participar aqui do sexto encontro do Paranapanema foi um presente para todos nós. E nós tivemos o privilégio de compartilhar com esse time fantástico aqui o jogo Acauana, que é um jogo cooperativo, criado para facilitar a conexão com as águas. É um jogo que convida as pessoas para uma jornada coletiva, para superar desafios que só em cooperação é possível serem solucionados e superados. Colhemos subsídios muito valiosos para aperfeiçoamento do jogo, que está em processo agora de difusão, para chegar em todas as escolas do país, em todos os comitês de bacia, em todos os lugares. Como mais um recurso para facilitar a nossa conexão com as águas do mundo de fora e do mundo de dentro. E aí, e aí, e aí, voa, 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 e aí, e aí, Acauana! E aí E aí E aí E aí Inovando nesse sexto encontro integrado, nós realizamos esse ano o encontro das diretorias dos comitês do Paranapanema. Como você sabe, nós temos sete comitês aqui na bacia do rio Paranapanema. Nós entendemos que este era o momento de nós trocarmos experiência entre as diretorias do comitê, falar um pouco das dificuldades, os pontos em comum e como podemos agir de forma integrada. Falamos um pouco da agenda dos comitês, como a cobrança pelo uso da água, como a implementação e necessidade de integração dos planos de recursos hídricos. Também falamos aí da necessidade do Estado de São Paulo, por exemplo, começar a discutir o enquadramento dos corpos da água, a experiência que o Paraná já tem aí trazido para nós. Então o encontro de diretorias nesse sexto encontro teve como objetivo ouvir um pouco os representantes das diretorias e compartilhar as agendas, para que no futuro possamos também trabalhar de forma integrada, fortalecendo todos os comitês do Paranapanema. Eu creio que essa reunião vai frutificar bastante pelo fato de todos colocando as suas ideias, as suas percepções de cada um dos comitês e trocando as experiências na questão da direção de cada um desses comitês. Você vê sexto encontro integrado, mas é a primeira reunião que integra as diretorias de cada um dos comitês, junto com a diretoria do Paranapanema. Quanto mais nós estivermos nos reunindo, acompanhando, conversando, eu creio que isso vai ser útil e vai trazer benefícios para a gestão como um todo. Então sucesso para todos nós. Dando um destaque para a reunião de prefeitos e de consórcios, onde a gente trocou experiências, percebemos que eu do Paraná, representando os prefeitos do Paraná, percebemos que o Estado de São Paulo está mais à frente. Ele já tem o pagamento pela água, enquanto que o Paraná ainda não. Então a gente leva essa experiência para o Paraná, para cobrarmos para que aconteça, porque dependemos de dinheiro para fazer as ações que corrigem as questões de mananciais, de rios e do Paranapanema. O DAE é um órgão gestor no Estado de São Paulo que está cobrando a água e esse dinheiro destinado aos comitês afluentes do Paranapanema e de todo o Estado de São Paulo, cada um no seu comitê. E essa verba vai para programas, projetos dos municípios que pertencem à bacia do Paranapanema, do lado do Estado de São Paulo. Então a colaboração do órgão gestor e sua equipe, o DAE está sempre junto com o Paranapanema. É isso que eu queria dizer. O órgão existe, faz uma gestão e em comum acordo com comitês. E um dos assuntos que me chamou a atenção e que eu vou levar para a minha secretaria, para a minha diretoria do comitê, é a questão da atualização do enquadramento de corpos d'água. Ficou muito evidente que, apesar dos comitês terem o assunto, um instrumento de gestão enquadramento de corpos d'água, esse assunto não é tão levado para dentro dos debates das nossas câmaras técnicas. Mesmo porque o enquadramento que nós temos ainda é do decreto de 1977, enquanto que lá no Paraná, ao meu ver, eles já estão trabalhando com esse instrumento de gestão. Então é uma forma da gente trocar experiências sobre esse assunto e levar para nossos comitês no Estado de São Paulo. Primeiro eu quero agradecer o convite. Achei importante, muito importante, muito interessante, porque é uma questão da gente valorizar o meio ambiente. A água é uma coisa fundamental, muito importante. Precisamos cada vez mais nos capacitarmos, ter uma integração entre os estados, entre os comitês de bacias, tanto dos afluentes como da calha do rio Paranapanema, para que possamos fazer um trabalho mais eficiente, mais eficaz, trazendo resultados muito significativos para a gestão de recursos hídricos. O que vocês fazem aqui? integrar algo que é de todos e que nos une. Vocês têm a essência do que significa a jornada terrestre. vocês não se impressionam com o que está desabando e que faz barulho, mas com o silêncio do que está sendo, neste momento, florescido. O que desaba faz barulho, o que floresce é silencioso. Esse trabalho de vocês representa o florescer. E foi uma honra, uma alegria poder participar, cooperar com o trabalho que vocês executam. Eu sou o Paranapanema! Eu sou o Paranapanema! Eu sou o Paranapanema!